Bom, meninos, agora oficialmente, boa tarde a todos. Estou mais acostumada com a turminha da noite, que é a turminha com que eu divido com a Cris. Mas é sempre... As carinhas eu conheço, todos vocês me conhecem, talvez não conheçam a minha faceta aqui dando aula. Então, vamos lá. A Jane teve um compromisso hoje, não pôde vir. A Cris também. Então, como à noite eu fico com o curso também, então, antecipei. E aqui estamos juntos para poder chegar e inaugurar isso. Bom, vamos fazer o nosso evangelho para ver o que que... Obrigada, linda. Ver o que que nos aguarda, porque hoje vamos dar sequência ao estudo das parábolas pelo viés da psicologia. Muita coisa para chegar e falar, debater, mas também quero ouvir um pouquinho de vocês. Então, vamos lá. Poder da Fé Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse, Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu, dizendo, Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram, então, ter com Jesus em particular e lhe perguntaram, Por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus, Por causa da vossa Incredulidade. Pois, em verdade, vos digo, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha, transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Eu acho assim, cada vez que eu vejo essa passagem, para mim é como se fosse um tapa na cara. Para mim é um tapa na cara, com certeza. Porque, inclusive, é engraçado que uma das parábolas que nós vamos trabalhar hoje, espero chegar até ela, fala um pouquinho sobre isso, dessa questão do ter as palavras, ter o conhecimento, ter toda a ideia, mas na prática, na hora do vamos ver, a gente ainda treme, a gente ainda não acredita, a gente ainda fica um tanto quanto relutante em colocar essa fé para fora, em colocar em prática tudo aquilo que nós ouvimos, que nós pregamos, que nós falamos, nós muitas vezes incentivamos o outro, mas com a gente mesmo, a gente fica um tanto quanto que paralisado. E essa questão, poxa, por que eu tenho a ideia? Por que o outro consegue, eu não consigo? Por que o outro é fácil? E por que para mim é difícil? É a nossa fé. No fundo, no fundo, é a nossa fé. Se nós encararmos que todos que somos diferentes, que na verdade, um tem um poder melhor, ou um um planzinho diferenciado de mim, então, eu não creio que Deus venha a ser justo, soberano, amor, o nosso pai, que nos criou completamente iguais. Na verdade, a evolução depende de cada um de nós, nós que damos o rumo e vamos construindo a nossa história. E aí tem a diferença da fé de um e a fé do outro. Mas, vamos lá. Jesus, mestre querido, Juna de Ange, nossa mentora, nossa mãezinha, a todos os trabalhadores e mentores desta casa, deste trabalho especial, agradecemos a oportunidade de aqui estarmos. Agradecemos por este momento, agradecemos por estarem conosco, nos orientando, nos guiando, nos incentivando, nos intuindo para mais uma tarde de estudos. Rogamos para que empreste suas consciências, para que possamos enxergar, olhar, ouvir, sempre com os ouvidos, com os olhos, do espírito, e não do nosso ego simplesmente, para que a leitura, compreensão, seja feita de acordo com a vontade de Deus e não com o nosso simples desejo. Abençoe esta casa, todos aqui presentes, e que possamos ter mais um momento agradável, mas que tenhamos sempre a coragem de olhar para dentro de nós e não termos medo do que vamos encontrar, porque o que encontraremos será a imagem do nosso próprio Deus. Que assim seja, graças a Deus. Vamos lá, gente. Eu não sei como é que vocês, né, eu tenho uma, quem me conhece, eu tenho uma viés totalmente ligada à parte de letras. Eu sou professora de português, literatura e redação. Então, trabalhar o texto comigo, muitas vezes, tem um outro viés, né, essa questão da leitura, de secar o texto, entender a simbologia, todo ele. Então, eu tenho um viés um pouquinho diferente, mas vamos levar por aí. primeira coisa, apenas recordando da aula passada, algo que a Jane falou aqui, mas eu, como na turma da noite eu trabalhei sobre esse viés, também quero um pouquinho compartilhar com vocês, tá? Primeiro, recordando, por que que Jesus falou por parábolas? Por que usar parábolas? Por quê? Por que que de repente não pegou, se olha só, gente, seguimos? Vamos? Porque vem a ser atemporal. De onde vem isso? Só curiosidade para vocês, tá, gente? Geralmente, vamos colocar, dividir em dois grandes grupos. Eu tenho a chamada, antes da, da própria linguagem em si, do zero mesmo. eu tenho chamado o texto informativo e eu tenho o que nós chamamos de texto literário. Certo? A princípio, vamos pensar o seguinte, poxa, Jinaína, Jesus veio para cá para poder nos ensinar, passar uma verdade, passar um ensinamento, passar algo e que possamos compreender isso, né? De uma forma legal, bacana. Então, você está passando, deveria ser um texto informativo, mostrar para nós. Ó, gente, seguinte, né? O lance é esse, pá, pá, pá. Mas qual o problema, no caso, o texto informativo? O texto informativo, ele sempre tem um objetivo. Sempre. E que objetivo é esse? Informar. Mostrar. Então, vamos pensar assim, Jornal Nacional, né? O William Bonner vai dar notícia para a gente. Qual o objetivo dele? Passar aquela notícia, aquela informação, para que todos nós possamos compreender da mesma forma. Então, sabemos, de repente, qual foi o índice de inflação, podemos compreender qual vai ser a nova medida do governo para facilitar uma certa área, ou atuar no campo, e assim vai. Certo? Ora, se tem um objetivo, e não pode chegar, de repente, esse texto para um de um jeito, para o outro, do outro jeito, para o outro outro jeito. Tem que chegar sempre da mesma forma. Então, para isso, ele vai utilizar o que nós chamamos de linguagem objetiva, ou também chamada denotativa. Tudo bem? Ora, se essa linguagem, ela é objetiva, denotativa, uma vez que o texto atinge o seu objetivo, ele perde sua função. Vamos lá, jornal. Você comprou o jornal de hoje, você leu o jornal de hoje. Amanhã, você vai ler de novo o jornal de hoje? Vai fazer o que com o jornal de hoje? Jogar fora pinico de cachorro, artesanato, reciclagem, qualquer coisa. Menos ler de novo. Por quê? Terá o jornal de amanhã. E assim, por diante. Então, uma vez que esse texto, ele alcança o seu objetivo, ele praticamente aqui, entre aspas, morre, ele perde a sua função. Por isso, nós chamamos que ele tem um chamado tempo finito. Totalmente o quê? Finito. Acabou. Talvez vai servir para quê? Uma pesquisa, de repente, não fiquei sabendo, agora eu quero ler. E assim, mas uma vez que você leu, compreendeu, acabou, tchau. O que acontece com o texto literário? Primeiro, acima de tudo, ele não tem objetivo nenhum. Não há objetivo. Atenção, diferença entre objetivo e função. A função, eu dou para o texto, mas ele não nasce com nenhum objetivo. Ele nasce porque nasceu. Quantos de nós aqui, tem uma veia o tanto quanto que é artística, de repente está parado e começa a desenhar? Por vontade. Ou de repente escrever? Por vontade? o artista, o verdadeiro artista, quando ele produz, ele está produzindo, não, eu estou produzindo para um público para que ele possa me adorar, me amar, e assim ouvir minha música. Gente, ele simplesmente deixa aquilo ali vir e brota e nasce. Se puder compartilhar com o outro, bacana, legal, mas quantos artistas anônimos que existem por aí, com obras na gaveta, que não tem pretensão nenhuma de chegar e publicar, apenas veio e deixou vir. Então, não tem objetivo nenhum. Outra coisa, não vou chegar agora, entrar em minúcias nessa parte, mas o que acontece? O texto literário, ele tem uma particularidade. A linguagem que ele utiliza não é essa objetiva, porque justamente quando ele não tem um objetivo, não tem uma função específica, ele é bem o quê? Plural? A sua linguagem é uma linguagem subjetiva. Primeiro, porque parte desse eu. Segundo, também é uma linguagem conotativa. O que é a linguagem conotativa? É aquela que quando você lê, de acordo com o seu estado, com a sua experiência, com o teu conhecimento, com o teu momento, você lê de um jeito. Então, vamos dar um exemplo, bem básico, bem simples mesmo. Você vai falar assim, aquela menina é como uma flor. Se você encarar a flor com a ideia de beleza, ok, ela é bonita. Se você encarar a flor como se fosse cheirosa, deve ser cheirosa. Delicada? É delicada. Mimosa? Nós temos agora aqui diversas características que eu posso atribuir à flor e automaticamente àquela menina. Mas... Também, pois é. Mas muito cuidado não chegar na hora de tocá-la, senão você, pum, você fura. O David falou aqui que se for uma rosa, tem espinha. Aí uma outra conotação. Então o que acontece? Esta palavra para a gente ela ganha diversos sentidos e para cada um diferente. Por isso que não tem objetivo, porque se para mim chega de um jeito, para você chega do outro, chega do outro, acabou, não posso ter objetivo. E aí vem o barato disso tudo. Justamente por não ter objetivo nenhum, por ter essa linguagem conotativa, plural, muito realmente vasta, o seu tempo é infinito. E aí vocês vão entender muito bem. Quantos de nós aqui nos pegamos assistindo ao mesmo filme diversas vezes? Quase que um sadismo, não. Vai passar, vou assistir, mas já assisto dez vezes. Ok, décima primeira vez é muito bom. E você vai assistir. Você revive aquela emoção. E digo mais, muitas vezes, a cada vez que você assiste, é um detalhe, é um sentimento, é alguma coisa que você pesca, porque você pega a sua experiência, você pega a sua vivência e transporta para aquele momento e recebe esse filme de maneira diferente. Poemas são assim, obras literárias são assim. um livro, no caso romance, por exemplo, pode ser, de repente, um conto, uma fábula, um filme, pode ser uma novela, pode ser uma música, pode ser um quadro, pode ser uma escultura, qualquer texto. Porque quando a gente fala em texto, muitas vezes pensamos que é o texto apenas, embora que seja com o texto literário, vamos ampliar para o texto artístico, para diversas linguagens possíveis. Como nós estamos trabalhando agora com parábolas, o texto escrito, então, nesse viés, mas serve qualquer tipo de texto, qualquer. Uma pintura, por exemplo, está lá, o quadro. Não sei que alguém já passou por uma experiência, por exemplo, teve a primeira exposição, no passado, dos pintores impressionistas no Centro Cultural Banco do Brasil, foi uma emoção muito grande, porque uma coisa era você ver as fotografias nos livros. E isso, quando eu comecei a estudar, eu tive uma impressão. Depois, quando você vai para a faculdade, amplia um pouco o teu conhecimento, eu tenho uma outra impressão. Quando ganho uma vivência, uma experiência, uma outra impressão. Quando eu peguei e reuni tudo isso e olhei para aquele esquadro, na frente, vi um Van Gogh na minha frente, e falei assim, Jesus do céu, o que é isso? Fiquei em êxtase. Quando o Florencio Antón, aqui, estava pintando ao vivo, eu estava na cabine, eu chorava, eu ficava assim, eu chorava, eu falei assim, meu Deus, eu não acredito. Isso é o Monet! Porque é uma emoção que vem, porque você pega todo o seu conhecimento e entende aquela gravura. E, possivelmente, daqui a 20 anos, ela terá um novo significado para mim. Por quê? Porque por ter justamente essa pluralidade, fala muito de nós de acordo com aquele nosso momento. o sentimento, as emoções e a nossa experiência. Por quê? Porque, geralmente, esta linguagem toda, ela é simbólica. Aí que nós chegamos. Se esse texto, então, graças a essa estrutura, gente, eu simplifiquei bastante, tá? Isso aqui é muito simplificado. Graças a isso aqui, ter um tempo infinito, agora vamos voltar para Jesus. Os seus ensinamentos não poderiam ficar restritos àquela época. não poderiam ficar restritos apenas àquelas pessoas. Ele sabia que isso tinha que perpetuar, que isso tinha que, né, ultrapassar o tempo. Mais ainda, todas as pessoas daquela época eram iguais, pensavam na mesma forma, tinham a mesma vivência, a mesma experiência. Não. Mais ainda, vamos pensar na questão da psíquia, na questão da estrutura mesmo, emocional. Será que todas elas estavam preparadas para ouvir aquilo? Todas iguaizinhas na mesma hora? Não. Cada um de nós tem o nosso momento. Então, eu não posso pensar num texto que seja único, com um único objetivo, senão eu estarei excluindo pessoas. Se eu trabalho de um jeito para tornar esse texto eterno, ele chegará a muito mais pessoas em tempos longínquos e melhor ainda. Vai chegar àquela pessoa em algum momento da sua vida, em algum instante. Por isso, a escolha não foi à toa. Certo? Outra coisa que a Jane falou aqui, a questão dos símbolos utilizados por Jesus. Não apenas símbolos que pudessem remeter à vida, ao cotidiano daquelas pessoas da época, mas também símbolos ricos, carregados de significância, carregados de ideias que poderiam perpetuar também ao longo nosso. Porque são quase que também atemporais. Por isso essa riqueza. Por isso que de repente estudar as parábolas de Jesus, esse estudo é muito vasto, por quê? Eu posso estudar meramente pela leitura do texto, eu posso estudar pelo viés de repente religioso, eu posso estudar pelo viés da psicologia, eu posso estudar pelo viés humano, eu tenho tantos caminhos de estudo e todos eles, na verdade, vão chegar à mesma ideia, porém com palavras e formas diferentes. Entenderam? Na noite, acho que até fazer a questão da ideia da parábola, porque toda parábola tem um eixo simétrico, então não interessa em qual ponto que você estará mexendo, ele estará simétrico a algo que guia, que orienta, digamos assim, esta parábola, então todas as parábolas tem um eixo que orienta, você pode fazer essa leitura, fazer isso aqui, fazer a outra, mas tudo estará orientado por esse eixo, certo? Tranquilo? E hoje, vamos falar, doutor, para vocês, três parábolas, vamos ver se dá tempo de falar das três, se não, vamos tentar, no caso, a gente levar aí. Mas antes, vamos recordar alguns conceitos para poder entender essas parábolas. gente, alguma pergunta por enquanto? Alguma dúvida? Não? Então vamos lá. Primeiro, nós nascemos do nosso querido e amado princípio inteligente aqui, certo? E aí nós sabemos que esse princípiozinho, o nosso self, carrega todas, tudo aquilo que vem a ser, nem que vai nos desenvolver, tudo que nós venhamos, digamos, a ser no futuro, embora nós já, é muito engraçado, porque nós já somos, mas ainda vamos ser, ali carrega, está tudo armazenado. Como é que funciona, basicamente, o nosso processo? A gente tem um ego em cada nossa existência, que vai ser o elemento conscientizador, aquele que vai fazer com que a gente consiga compreender. para isso, o nosso self, o que ele faz? Lança lá no nosso inconsciente uma bagacinha para ser esclarecida, ser trabalhada por nós, uma potência para ser desenvolvida, certo? O que nós fazemos? Se ela é bem trabalhada, ela é bem identificada, ela é bem, ok, iluminou, nos integrou para a próxima. Se aqui houve algum processo que deu tilt, deu ruim, vamos dizer assim, a nossa tendência é fazer com que isso aqui seja jogado para a sombra, que em algum momento vai pipocar, certo? Então, basicamente, evolução, quando falamos em evoluir, é justamente esclarecer isso aqui, trabalhar, clarear, conscientizar, e a cada elemento trabalhado ser integrado ao nosso, nosso próprio eu maior que vem a ser o self, não esse eu, ego, vamos dizer assim. E assim a gente vai, se formando, certo? Então, vamos ler uma parábola bem bacana, que eu gosto muito dela, acho ela bem simpática, onde eu coloquei aqui, que é a parábola do semeador. Diz o seguinte, está em Mateus, né, 13, também está em Marcos, também está em Lucas, está em Marcos 4, e Lucas 8. Parábola do semeador. Naquele dia, saiu Jesus de casa e foi sentar-se à beira do lago. Reuniu-se em torno dele grande multidão, pelo que subiu ele a um barco e sentou-se enquanto toda a gente estava na praia. Então, começou a falar-lhes largamente em forma de parábola, dizendo, eis que saiu um semeador a semear, e ao lançar a semente, parte caiu à beira do caminho e vieram comê-la as aves. Outra caiu em solo pedregoso, onde a terra era pouca, não tardou a nascer, porque estava rente à superfície, mas quando despontou o sol, ficou crestada e secou por falta de raízes. Outra ainda caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra caiu em bom terreno e deu fruto a 100, a 60, a 30 por 1. Quem tem ouvidos, ouça. Vamos parar e pensar, geralmente, como é que a gente lê essa parábola normalmente? O semeador que saiu a semear e lançou essas sementes ao longo do caminho. Na primeira, não ficou, na superfície, as aves comeram. Na segunda vez, até chegou a penetrar um pouquinho, mas como estava muito rente ainda, até nasceu, mas veio o sol, pá, queimou. Na outra, o terreno cheio de espinhos, até chegou a querer alguma coisa, mas os espinhos sufocaram. Para chegar no quarto e último terreno, finalmente, deu, nasceu, houve realmente um fruto. Quem aqui já ouviu a interpretação, a ideia do pregador que lança as palavras de Deus, que lança aos ensinamentos, mas dependendo do terreno que recebe essas palavras, essas palavras podem prosperar ou não. na época, na época, já se conhecia o ará, o que o 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 Não só armazenadas, como trabalhadas. E ninguém jogava na semente a dor, porque a mulher, portanto, ele não estava falando de plantação. Ele gosta, né? E ele sabia. Para o... Esse cara tinha que enraizar as fontes. Ele estava arado, ele estava preparado. Na realidade, ele estava com toda essa preparação. Quem é o solo arado? Quem é o solo preparado para receber? Quem é que está suficientemente, no fim, o solo preparado realmente para receber essa semente? Perfeito. Pena que não teve microfone para o David, pessoal de casa, conseguir ouvir o que você falou, dando uma rápida, um resumo das ideias. Principalmente a questão do quem está preparado realmente para receber essas palavras. Porque o solo tem que estar preparado, o solo tem que estar ali apto, tem que estar bem, né? Digamos assim, nutrido, mexido. Todo mundo sabe que quem é que tem a mania de... Tem um jardim em casa, qualquer coisinha que você vai plantar, não adianta. Tem que saber como plantar. Eu me lembro, por exemplo, uma vez, fiquei muito brava com a minha mãe. Eu tinha uma orquídea que eu tinha... Eu salvei essa orquídea lá em Carajás, quando eu morava em Carajás. E minha mãe queria jogar fora o que eu fiz. Peguei escondida essa orquídea, botei no vazinho ali, escondido. Fiquei cuidando dela sem que a mãe soubesse. Até um dia ela descobriu, mas está fazendo isso aqui, é a minha orquídea, eu não vou lá. Tá bom. Aí ela cuidou direitinho, vim para o Rio de Janeiro de novo. Trouxe a minha orquídea, toda contente, feliz. A minha, ficava linda, maravilhosa, aquela coisa grande já e tudo. Aí o que ela fez? Ah, está na hora de chegar e dividir. É melhor organizar. Não, não faça isso, deixa comigo. Ela fez, dividiu, botou em vários. Na época ainda tinha o chaxim, não era nem a fibra de coco. Colocou em vários, aí eu fiquei assim, ai, tadinha dela. Conclusão, no dia seguinte, os pássaros vieram e levaram tudo. Aí me lembro essa questão do pássaro vir e levar, que me deixou realmente irada. Mas vamos lá, gente. Vamos fazer uma leitura dessa parábola agora, um pouquinho pelo viés da psicologia. Esta leitura não anula nenhuma outra leitura. É apenas mais uma leitura. Tá legal? Vamos pensar o seguinte. Ele fala em semeador, ele fala em semente e ele fala em caminho. No caminho, ele fala do solo 1, ele fala do solo 2, ele fala do solo 3 e do solo 4. O solo 1, palavras aqui, chaves vem a ser, a semente, ela ficou, né, à beira do caminho. Então, ela não entrou no solo, certo? A semente não entra no solo. Eu tenho o solo 2, a semente até entrou, ela entra. Mas é tão na superfície, tão, 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 que até chega a germinar. Mas basta vir um solzinho ali que queima tudo. Então, entra, germina, porém, superfície, sol queima. Vou botar até a setinha, que é o final dela, certo? No solo 3, o que acontece? Ele, né, o solo tá ok, legal, só que é cheio de espinhos. O espinho machuca, né? Você colocar alguma coisa, segurar a rosa com o espinho, tem que ter maior cuidado, senão você se machuca, né? E o que acontece? Os espinhos abafam, sufocam. Até que o solo 4, gente, pô, sangue bom esse solo aqui, foi muito bom, tá? Perfeito. Esse solinho aqui, foi perfeito. Agora, vamos começar a dar outros nomes? para esses símbolos? Tentar ver o que ele poderia significar para a gente, dentro do nosso estudo, dentro da nossa área. De onde parte a semente? Na nossa história, de onde parte a semente? Do semeador, que é o self. E o que que seria essa semente? Vamos começar primeiro, o que que é a ideia de semente? A semente é uma coisinha pequenininha, e pensar que aquilo ali vai dar origem a quê? Uma planta. Mas, gente, ela, às vezes, é um negocinho assim, que dá origem a um negócio enorme, uma planta enorme, gigantesca. Quando você olha a semente, você consegue imaginar o que será exatamente? Você tem uma ideia. É uma pessoa, uma semente. Eu sei que vai ser uma planta. Ah, é uma semente, sei lá, de eucalipto. Estou chutando aqui. Ok, vai dar um eucalipé de eucalipto. Ok, mas como será essa árvore de verdade? Vai crescer para cá, vai crescer para lá? As folhas vão ser cheias, flandosas? Como é que, no caso, vem assim? Eu posso ter uma ideia geral. Mesmo que a gente olhe para uma árvore e a outra. Ah, é tudo igual. Não, não é tudo igual. Tem alguma diferença? Vamos pensar mais na questão do pequenininho que vai crescer. Um filhotinho de cachorro. Você acabou de ganhar um filhotinho de cachorro. Que é a coisinha cuticute fofíssima, maravilhosa. Ah, por mais que seja um cachorro de raça, você conheça aquela raça. Você sabe exatamente como vai ficar esse cachorro? Não. Você tem uma ideia. Mas sabe o que vai ficar? O cachorro. E a gente? Você acabou de receber aquela coisinha fofíssima, gostosa, aquele bebê. Lindinho, maravilhoso. Está lá com você. Você sabe que vai ser um ser humano. Mas como ele vai ser? Eu não sei. Então, o que eu tenho na semente, na verdade, é alguma potência, alguma ideia, algum trabalho, algum ensinamento, qualquer ideia, qualquer coisa que tem que ser desenvolvido em nós. Qualquer, é a semente que é lançada. E isso tem que ser desenvolvido, ampliado, tem que crescer. Mas para poder crescer, tem que ter um solo, tem que ter um local. O caminho é a nossa vida. Mas é a vida que como um todo. Não é a existência, que a existência está aqui. Ou, eu ainda posso ler isso aqui como se fossem estágios. Eu tenho aqui diversas formas. Vamos pensar em existências. Vamos tentar, no caso, pegar um viés. Que eu volto a falar, que não é o único fechado. Eu posso pensar, de repente, um tipo de potência, um tipo de ideia, um tipo de ensinamento que a cada momento desta nossa existência pode ter um florescer diferente, uma forma de plantar diferente, como também eu posso pensar ao longo da nossa evolução. Tudo bem? Vamos pegar uma visão como se cada solo aqui fosse um ego nosso. Ou seja, uma existência. Uma encarnação. Tá? Bom, vamos pensar nesse solo aqui, esse ego. Como é que é esse ego aqui? Se a semente não chegou a penetrar, não dá a impressão como se fosse aquela bolinha de ping-pong? Bate e quica? Bate e quica, não entra? Não vai? Então, que ego parede é esse? Que ego superfície dura? Que ego? É aquele que qualquer ideia que vê não aceita. É refratário. É aquele cara, é o ego que escudo, que não vai ouvir, não quer ouvir. Está tão preso nas suas ideias, tão preso a si, tão preso nas suas crenças, naquilo que acredita, naquilo que é, é que não quer abandonar nada de si e se fecha totalmente. Não, isso não. Isso eu não sou. Isso eu não aceito. Isso eu não quero. E não adianta. E é tudo aquele dedo, isso eu não sou, isso eu não quero. O que nós fazemos com isso? Sombra. Que o movimento vai ter que aparecer. Quantas vezes nós ouvimos ou conselhos, ou ouvimos, até mesmo aqui na casa, certas ideias, e está tão endurecido, ou tão não aceita. Não, isso não, não importa se eu come, isso não é comigo. Alguém vai assim, cá, já reparou quantas vezes você procura fazer isso, não dá, não, não aceito, não, mentira, de jeito nenhum, não. Não. Isso é com o outro, não comigo. Você até brinca aqui, a questão dos encontros, que ela fala. Tem encontro, agora o Zé Matias, 23, a questão sentimental, isso para os outros, que para a gente não, porque todos nós estamos muito bem resolvidos, mas os outros, sim, os outros precisam, nós não precisamos. Então, o que existe em nós, que nós não deixamos que essas ideias penetrem em nós? Pode ser em questão do orgulho, e a dificuldade que eu tenho de largar alguma coisa, deixar de ser alguma coisa, é a posse de mim, eu sou isso, acabou e ponto. O apego, até muitas vezes, a nós mesmos, nessas ideias e crenças, que não queremos largar de jeito nenhum. E isso vai trazer para nós, muito sofrimento, sim, no futuro, porque aquilo que eu não trabalho, que eu não esclareço, que eu não conscientizo, vira sombra. Se virou sombra, em algum momento vai pipocar, e vai pipocar, ou naturalmente, ou na nossa existência mesmo, a vida vai trazer isso para a gente. E aí, como até quem estava aqui na Poco, na aula do Nelson, ele falou, vai vir a dor, sim, vai vir um sofrimento, sim, mas um sofrimento necessário, essa dor, para tentar o quê? Quebrar, aquela terra tão seca, que não adianta que você não consegue cavar nada, você tem que pegar muito ponto agudo, para tentar socar lá, enfiar direitinho, para tentar vir, que aquelas pedras de terra, virem de novo o quê? O pozinho, para conseguir fazer com que a semente penetre. É esse solo, que nos leva à reflexão, o que em mim, eu não consigo, de jeito nenhum, abandonar? O que em mim, eu não consigo aceitar? O que em mim, eu nego o tempo todo? O que em mim, não deixo entrar? e é lógico, vai ser sino de Gabriela, Cláudio Canella, como todo mundo aqui diz, eu nasci assim, serei sempre assim, vou morrer assim, Gabriela, ponto. Mas aí temos o segundo, ah, desculpa, e o que acontece? Aquilo que não entra em nós, aquilo que não fica, nós não pegamos, o que acontece? É levado, leva, o outro leva, o outro toma, não fica no caso aqui em nós, porque está na superfície, os pássaros de fora. Segundo o ego, ah, esse aqui já é diferente, a semente, ela entrou, já não está tão dura assim a terra, não está tão superfície sem refratar, já está, poxa, que legal, ela entra, mas o que acontece? Ela consegue ganhar profundidade? Não. e fica muito ainda na superfície, não tem a proteção do solo, não tem ainda essa firmeza, ela não consegue entrar, penetrar, para se alimentar daquela água que está lá, poder realmente germinar forte, vindo com força. O que acontece? O solzinho vem e queima. E vamos tentar entender isso. quantas vezes, não sei se vocês já passaram por isso, mas, eu já passei sim, por um momento, e conheço outros relatos. Nós conhecemos, de repente, uma doutrina, conhecemos um ensinamento, conhecemos uma ideia, e ficamos fascinados com isso. Gente, que legal, maravilha, eu quero, eu quero me aprofundar nisso, descobrir, o segredo da felicidade, está aqui, aí você vai comprar o livro, sobre aquele assunto, e você quer ler o livro, sobre aquele assunto, passa a entender tudo sobre ego, self, sombra, ânima, ânimos, entende tudo, maravilha, isso aqui, o segredo da felicidade, está aqui, maravilha, fala para os outros, prega, convence, espalha, chama para a casa espírita, faz tudo, mas você só, entende, você não, vive, é tudo teórico, é tudo, na superfície, é tudo, apenas na, ideia, como até, a Cris fala, é que a Adé, você recebeu, a receita do bolo de chocolate, mas não teve a coragem, de fazer o bolo de chocolate, para ele comer, esse bolo de chocolate, ou até fez, mas deu para o outro comer, você, não comeu, aí o que acontece, a primeira dificuldade, que aparece, primeiro problema, que chega, cai fora, mas como? olha só, eu estudei, eu fiz, eu participei, eu fiz caridade, fiz tudo, 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 e mesmo assim, isso acontece comigo? amigo, não, não, está errado, está muita coisa errada, chega, eu me revolto, não dá? Conheço muitas, muitas pessoas, que, passam por situações, como, vivem uma dificuldade, vem, a casa espírita, por essa dor, procuram ajuda, se encantam, começam a fazer, tudo, tudo, começam a fazer, tudo, que mandam, tratamento espiritual, assistir a curso, palestra, uma boa, mas só, intelectualizando, só, intelectualizando, mais nada, e os anos passam, e continuam com o mesmo problema, não muda, nada, e aí, como acontece, está vendo, quantos anos eu estou aqui, há quantos eu faço tratamento, há quantos anos eu faço tudo, e nada muda na minha vida, está alguma coisa errada, não pode ser, não, isso parece que é marcação, o que é isso? isso aqui é balera, isso aqui é falso, eu estou caindo fora, ou até mesmo, qualquer elemento, qualquer deslumbre, qualquer brilho, de fora, deslumbra muito mais, e queima, aquilo que você começou a construir, você começa, de repente, a entrar no caminho, mas não sabe ainda, a vivência real, e aí, vem aqueles amigos, como é que é? Você, de novo, vai procurar ajudar, mas vai sair, você vai perder, seu final de semana, ajudando alguém, ah, cara, vamos lá para a praia, ah, não, à noite, o que bem que é? Poxa, vamos sair, vamos beber, como vocês vão estar a fim de beber com a gente, bebendo água? O que é isso? E aí, outros ao redor, começam, né, a te influenciar, ou então, surge uma oportunidade, você se deslumbe com aquilo ali, e vai. Não sei se também, já passam, vocês passaram por situações, em que entenderam a mensagem, entenderam, claro, eu entendi o que eu tenho que fazer, eu entendi o que eu tenho que ser, entendi aquilo que eu tenho que, como eu tenho que trazer meu caminho. Eu vou, de repente, priorizar, meu bem-estar, a minha paz, a qualquer deslumbre da vida. aí surge aquela oportunidade de trabalho maravilhosa. Salário excelente, com mordomias, com certa tranquilidade, oba, minha vida é o quê? Está dando certo. Mas a condição para você ficar nesse trabalho é muitas vezes ir contra aquilo que você aprendeu, aquilo que você vem pregando. O que acontece? Alguns conseguem ser fortes, porque o solo está bem mais profundo, a semente está bem mais profunda, mas aqui está na superfície, o que ele faz? Troca, ele vai embora. Então, esse é o segundo solo. O sol queima. O sol aqui podem ser as dificuldades, o sol aqui podem ser os deslumbros do mundo, alguma coisa externa que consegue ser mais forte do que a sua semente, porque o teu solo não está ainda bem preparado para receber na profundidade, para alimentar essa semente, para que ela possa germinar e aí realmente crescer. O crescimento, ele sempre deve ser na vertical e não horizontal. Muitos queremos abraçar o mundo, mas nós não primeiro nos centramos no nosso próprio ser. Criamos as raízes. Uma árvore realmente para ser forte, legal, o que ela faz? As suas raízes são profundas. eu tenho que ter a minha base, o meu sustento, para que qualquer vento que venha ou de repente uma tempestade não venha com facilidade me derrubar. Eu consigo estar ali firme e forte. Então, entro, penetro, crio raízes. Solo 3. Esse aqui é um outro estágio. Reparem que eu tenho uma caminhada, eu tenho uma evolução aqui. É lógico que o solo 2, gente, melhor do que o solo 1, com certeza. Alguma coisa fez ali, algum brotinho nasceu, é um estágio. Mas o solo 3 entrou, nasceu, mas espinhos abafaram. Esses espinhos estão onde? Mas onde estão esses espinhos? Esses espinhos vieram? Ou já estavam no solo? Estavam no solo. Então, vamos lá. Se esse solo sou eu, esse meu ego aqui, esses espinhos estão em mim. O espinho, como falou, você toca, machuca, né? Ele está lá. Mas para que serve o espinho para a rosa? Proteção. 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 Só que, essa proteção aqui, quantas proteções nós temos em relação ao mundo? Não posso ser fraco? Não posso abrir mão disso? Não posso ser diferente? Não posso me parecer como, de repente, uma pessoa boba? Não posso fazer isso? Não posso? Porque senão os outros vão pensar? Porque os outros vão achar? Porque os outros? Porque os outros? Não, de jeito nenhum. Tocou. Aí vem o novo nosso orgulho, de novo nossa vaidade, que está lá, que entra com proteção para a gente, a falsa proteção. E aí, quando tem esse ensinamento, tem essa nova ideia, esse novo viver, começa a entrar em prática, machuca, fere o nosso orgulho, fere a nossa vaidade. E aí, o que a gente faz com isso? Os espinhos do mundo abafam. Os espinhos do mundo sufocam essa semente. Os espinhos do mundo e os nossos espinhos não deixam que essa semente germine. Essa semente prospere. E ela morre. Torna-se frágil. Repare, interessante, que aqui eu tenho um estágio em que eu vivo um pouco mais, experimento um pouco mais, mas não está ainda tão profundo, não está ainda tão forte ao ponto de eu conseguir tirar de mim esses espinhos, tirar de mim essas partes que impedem que a verdade realmente possa viver em mim, que eu me liberte dessas cascas que ainda estão me prendendo tanto, tanto a este mundo e não consiga enxergar o meu semeador. Porque se o semeador, gente, é a fonte da semente, é a fonte eterna. É de onde parte. Se eu enxergo esse semeador, eu tenho fruto em abundância. O que acontece? Com o último solo. No último solo, eu me livrei dos espinhos, já criei profundidade, o meu solo já está mais fofinho, não está tão duro. E aí eu deixo, sim, que a semente entre, penetre, cria, nasça essa árvore e essa árvore dê frutos. Mas o que é barato, o maior barato da parábola do final é quando ele fala o seguinte, outra caiu em bom terreno e deu fruto a cem, a sessenta e a trinta por um. Cem, sessenta, trinta. Mas deu frutos. Não me interessa se o seu fruto é pequenininho, se é grande, não me interessa o tamanho. Ele deu fruto. o que interessa é que a sua árvore agora tem frutos. Pode ser que no início a sua árvore dê apenas trinta, mas depois poderá dar sessenta, poderá chegar a cem. Outro estágio. Não termina simplesmente aqui, que eu tenho ainda a continuidade dessa caminhada, a sequência dessa caminhada. e aí ele vai e diz, ouça quem tem ouvidos de ouvir. Entenderam? Como é que é diferente a gente olhar, depende para um outro viés que não anula nenhuma outra leitura feita. Não anula nada, nada mesmo. Está certo? Alguém quer fazer algum comentário, uma pergunta? Fala. Fala, então. Tanto faz. a ideia aqui, basicamente, é quando chega ali, não que todo mundo dará sempre a mesma quantidade. Cada um vai variar. E não tem nenhuma perda nisso. É claro que, de repente, se a gente possa aprofundar para um outro viés, possa que encontre uma simbologia numérica, por causa dos cem, 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 trinta. Tranquilo. Isso aí, com certeza, tem. Existe uma sequência que nos chama a atenção. Perfeito. Mas, o que é mais interessante na leitura, que interessa para a gente agora aqui, principalmente, é a questão de o fruto não é modelo, não é único para todo mundo. Cada um vai ter a sua árvore, cada um vai ter a sua quantidade de frutos. Uma leitura, uma leitura é essa. Egos diferentes. Eu posso trabalhar com estágios, nossos estágios, não seriamente se marcar como planetas. Porque, o que acontece? Pela questão da psicologia, estou falando da nossa psique. Entendeu? Eu fujo da questão, não estou lendo em relação à parte externa, eu entro para cá. Então, eu posso falar estágios nossos. Estágios, tanto pode ser encarnações ou períodos de encarnações. Entendeu? Por exemplo, vou tentar pegar um exemplo de um palestrante que até tem um tempo que não vem a casa, que é o Célio Gomes. Ele deu uma palestra dele e falou sobre o caso dele da filhinha. Dele que desencarnou, não sei se foi com quatro ou seis anos. Bem novinha mesmo, de câncer. E ele conta que desde o início ela sempre foi uma criança meio arredia, meio diferente. Muito mesmo assim, arredia e não muito afetuosa, nada disso, brigava, as coisas assim. E logo cedo ela desenvolveu o nelocâncer. Então, anos e anos da vida dela foram de tratamento, hospital, tudo isso. E ele lutando e família espírita, formação espírita, e aquela coisa que não, temos que ficar juntos, o que foi que deu a força para ele. E aí, ao final, ela desencarnou, a menina, tempos depois, ele recebeu um comunicado, uma explicação foi dada para ele sobre esta encarnação desta menina. Então, foi dada para ele que esse espírito, devido a outras encarnações passadas, foi um espírito muito bruto, muito fechado, que passou por sufocos, por dificuldades, e interiorizou nela que todas as pessoas não prestavam, que as pessoas eram incapazes de amar, que as pessoas sempre iriam odiá-la, que as pessoas sempre teriam aversão a ela. Ela tinha um rancor, uma coisa muito forte dentro dela, e ela não acreditava na humanidade, não acreditava nas pessoas de jeito nenhum. Ela veio, já nesse propósito, porque ela tinha que expurgar essa parte, e o amor da família, o carinho, a atenção, fez com que ela, ao desencarnar, começasse já a acreditar na possibilidade do amor. Entendeu? Possivelmente, na próxima encarnação dela, não vou dizer que, de repente, ela já venha num próximo solo. Talvez ainda venha nesse, para tentar ainda continuar, trabalhar, e aí quem sabe na outra, ou de repente nessa próxima, já consiga passar para o próximo solo. Entendeu? Tudo é um ponto de interrogação. Depende muito de cada um de nós. Eu falei, a ideia da semente, a semente está aqui, mas o que ela vai ser, cara, depende do solo, depende de como você vai regar, depende de como, com esse tipo de sol você vai receber, como você vai lidar com esse sol, depende de vários vieses. Então, ali ela começou a vislumbrar a ideia do amor. Entendeu? Então, não dá para a gente precisar que cada solo é uma encarnação. Não sei. Pode ser que não, pode ser que sim, pode ser uma etapa, pode ser até mesmo momentos, momentos da nossa vida, etapas da nossa vida, e uma ideia. Nota que tem uma semente, eu posso ter essa semente como um ensinamento, como eu posso pegar, de repente, a ideia dos ensinamentos em geral. De repente, no início, é que está. Note o seguinte, o perfeito aqui está em você ouvir, compreender, aceitar e viver. E viver. E daí você prosperar. Não significa chegar, de repente, a uma perfeição, como, não, não é isso. Mas, esta semente já consegue entrar em você, germinar e prosperar. Entendeu? Eu tenho um caso muito próximo, né, a mim, de uma pessoa que passa por uma situação assim. Para algumas sementes, essa pessoa está aqui. Para outras sementes, ela até está aqui. Para outras, ela consegue até viver isso aqui. mas para muitas sementes, ela está aqui. Depende da semente. Algumas coisas, algumas coisas assimilou, outras e não escudo. Não, eu não sou assim. Não, isso não existe. Não, está errado, está equivocado. Não, 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 não. Só o quê? só a sombra. E a gente fica só olhando. Mas, para outras, começa, mas o sol queima. Aí vem outra. Vem, empolga, sol queima. Para outras, começa, vive, mas aí, quando se esbarra com uma coisa, com um interesse ali, cai fora. Não, 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 olha só, acredito, na verdade, isso não está certo, porque eu não posso abrir mão disso, 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 disso. Entendeu? Não necessariamente, isso aqui é fechado, isso aqui eu tenho uma, a leitura é muito ampla. Os tipos de sementes, eu posso, eu posso pegar aqui, né, como cada ensinamento cai para cima de mim, cai em mim, e eu trabalho isso, depende, muito, varia muito. Entenderam? E assim funciona. Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Então, eu vou terminar por causa do nosso horário, daqui a pouquinho, tem a palestra, esse curso agora tem que ser um pouquinho, dez minutinhos antes, por causa do preparar o salão, mas, aí, semana que vem, a Jane já está de volta com a Cris, né, voltamos ao estágio normal. E a gente por aí, né, cabinho de som e tudo. Certo, meninos? Mestre Jesus, Joana de Ângeles, agradecemos imensamente a oportunidade, agradecemos por aquilo que pudemos ouvir, por aquilo que entendemos, por aquilo que ainda estamos por entender. Agradecemos pelo nosso estágio, por esse momento, pelo solo que estamos, que hoje temos, porque faz parte da nossa evolução, faz parte do nosso caminho, e devemos abraçá-lo, mas que tenhamos sempre, sempre atenção, o olhar de enxergar, o ouvido de ouvir, para que tenhamos a coragem de nos trabalhar, e assim, nos modificarmos, naquilo que precisarmos modificar, transformar naquilo que precisarmos transformar. Acompanhe-nos ao longo desta semana, acompanhe-nos ao longo de cada ensinamento, de cada vivência, e que consigamos aproveitar as oportunidades que nosso Pai nos envia a cada momento. que assim seja, graças a Deus. Meninos, um grande beijo para vocês, e até daqui a pouquinho, né? Mas por aqui. Obrigado. Obrigado.